e realmente eu pude tirar a certeza que os bolsonaristas estavam mais do que corretos realmente o ladrão não pode sair nas ruas brasileiras dão só uma olhada no tratamento do povo de goiânia com bolsonaro é gente realmente o ladrão não pode sair na rua né que era até pedir desculpa aos bolsonaristas porque muitas vezes eu ignorava né quando eles falavam essa palavra se dirigindo lula e agora eu pude ter realmente certeza de que o ladrão tá com dificuldade para sair nas ruas e olha que isso é goiânia sair não era nordeste era lá em goiânia onde ele batia gogó de que o povo de goiânia era todo bolsonarista né goiânia mostrando mais uma vez que o gado mente à vontade enquanto o bolsonaro era esculachado olha quem estava nos braços do povão no nordeste o presidente luiz inácio lula da silva aquele que o gado bolsonarista turma da lacração é pregam por aí nas redes sociais que não pode sair na rua olha o tratamento do presidente lula isso aí é só uma parte que eu peguei e coloquei aqui pra vocês verem né a mulherada criança cidadão de bens ali tudo querendo abraçar o presidente lula porque o lula merece o reconhecimento devido pelo serviço prestado não só pelo nordeste mas pelo brasil enquanto bolsonaro era esculachado lá em goiânia né a turma dizendo vai ser preso ladrão ladrão e aí o lula estava ali ó na maior lua de mel maior lua de mel com o povo lá de seu lado e aí bolsonarista quem é que está realmente com dificuldade para sair nas ruas é o presidente luiz inácio lula da silva eleito pela terceira vez presidente da república brasileira democraticamente ou bolsonaro aqueles que vocês pregam que é uma santidade eu vou até mostrar mais um pouquinho o tratamento do bolsonaro lá em goiânia eu só posso falar uma coisa bolsominhos aceita que dói menos chupa que a cana é doce meu filho vocês vão ter que aceitar o presidente luiz inácio lula da silva é presidente da república brasileira até 31 de dezembro 2026 vocês queira ou não queira viu vocês não têm que ficar de mimimi nas redes sociais ou fazendo manifestos aí a convite do silas malafaia que não vai mudar nada vocês não vão passar de um rebanho manipulado pelo silas malafaia e o clã bolsonaro